No vídeo anterior nós vimos a pedra do elefante, que parece uma grande ossada petrificada de um enorme elefante. Pelo menos esse é o seu aspecto visual. Porém, o que a gente não falou é que esse local, o Vale do Fogo, tem algumas das mais impressionantes formações de rochas derretidas, que dão realmente a impressão de que um evento cataclísmico, apocalíptico, aconteceu nesse lugar, transformando tudo em um grande deserto, que fica a 65 quilômetros a nordeste de Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. E hoje nós vamos conhecer as formações mais incríveis do Vale do Fogo, aqui no Além da Nuvem. Há uma razão pela qual os trilheiros comparam a caminhada no Vale do Fogo, de Nevada, com a sensação de pisar em Marte. Os afloramentos de arenito asteca de cor laranja e vermelho ferrugem transportam você para o que parece ser um outro planeta. Os geólogos afirmam que essas formações rochosas únicas foram moldadas há milhões de anos, durante o período Jurássico, quando dinossauros ainda vagavam pela Terra. Esse ponto do Vale do Fogo é chamado de a Onda de Fogo, ou Fire Wave, com certeza devido a sua formação curva, que lembra muito uma onda do mar, só que nessas cores de musculatura e tendões, essas cores avermelhadas, essas cores desérticas. Bastante intrigantes, diga-se de passagem. A Onda de Fogo fica na região do White Dome's Trail, ou a Trilha dos Domos Brancos, que parece um quadro surreal de Salvador Dalí, repleto de montanhas e castelos derretidos, escorrendo pela paisagem. A imaginação pode fazer com que você veja certas formas, algumas parecem realmente terem sido esculpidas, e foram, segundo a geologia, pela erosão e pelo tempo. Segundo o Dr. James Faud, geólogo e diretor do Escritório de Minas e Geologia de Nevada, o arenito é a formação rochosa mais espetacular. O ar, consiste em pequenos grãos de areia unidos por cimento de formação natural. Nesse caso, o cimento solidificou antigas dunas de areia, que mais tarde foram submetidas a soerguimento, dobramento e falhamento, que são diferentes tipos de pressão de placas tectônicas sobre a crosta terrestre. São as forças que atuam no interior da Terra, de forma lenta e contínua, provocando o deslocamento de materiais na superfície ou na crosta terrestre. Mas é claro que nem sempre as explicações geológicas oficiais agradam a todos que estudam o local, especialmente quando essas explicações não batem com aquilo que os nossos olhos estão enxergando. Muitas vezes, no Vale do Fogo, você encontra locais que parecem ter sido construídos, esculpidos ou até mesmo que antigamente tiveram uma outra forma e que depois, devido a algum evento cataclísmico, foram modificados. E é claro, existem explicações perfeitamente científicas para todas essas formações, mas até mesmo elas são muito interessantes. Por exemplo, segundo o Dr. Fauds, muitos dos padrões em redemoinho na rocha, referidos como leitos cruzados, na verdade refletem dunas petrificadas. Falando em coisas petrificadas, esse local também possui uma área, indicada inclusive por placas, chamada área dos troncos petrificados, onde é possível encontrar madeira, muita madeira, petrificada. Isso mesmo, troncos de árvores petrificados. Segundo a placa, tratam-se de um tipo primitivo de pinus de araucária, que são bastante comuns, inclusive, na América do Sul e no Sul do Brasil. Os troncos de árvores petrificadas, que estão no Vale do Fogo, são inclusive protegidos por grade. Madeiras petrificadas são importantes do ponto de vista arqueológico e podem ser encontradas em alguns locais do Parque Nacional do Vale do Fogo. Essa que você está vendo não é simplesmente uma pedra, é madeira petrificada. E a pergunta que podemos fazer é, se tem tanta madeira petrificada no Valley of Fire, o Vale do Fogo, o que mais, naquele local, pode estar petrificado? Não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários e deixar o seu like no vídeo, que é muito importante para nós. Verifique também a sua inscrição, e se não tiver inscrito, se inscreve agora mesmo aqui no Além da Nuvem. A propósito, este arco de pedra também entra na nossa lista de formações mais interessantes do Vale do Fogo. Aqui vemos mais uma montanha que parece ter sido derretida e tem algumas espécies de cavernas que parecem aquelas cidades esculpidas na rocha, como esse daqui, que é o chamado castelo, que está na Capadócia, na Turquia. Aqui, uma outra formação bastante curiosa, conhecida como The Beehives, ou as coméias de abelha. Olha que interessante a formação, que é uma rocha, é pedra, é arenito, basicamente. A geologia afirma que a água subterrânea fluiu através de parte do arenito poroso e o oxidou localmente, tornando-o vermelho em muitas áreas, graças à coloração do ferro. Olha que interessante. Palavras do Dr. Faud, principal geólogo da região, a oxidação é um processo em que uma substância química muda devido ao oxigênio adicionado. Por exemplo, a oxidação do ferro, cujo resultado é a ferrugem. Em alguns locais, o Vale do Fogo nos proporciona uma miríade de vermelho, rosa e branco, em um padrão de redemoinho, que nos deixa realmente impressionados. Observe esta rocha, que parece até uma espécie de tampa, que se eleva sobre a rocha curva. O aspecto de oxidação não é à toa. O próprio Dr. James Faud definiu dessa forma. Oxidação. Agora observe só quando damos este zoom. Parece até uma peça de ferro. Separada, observe a linha, que separa as duas partes da rocha. Comenta aí o que você acha disso. Algo que é interessante recordar, a título de curiosidade, é que a petrificação é um fenômeno recorrente nas mitologias. Um exemplo é a história de Perseu, herói grego, que cortou a cabeça de Medusa, cuja habilidade era transformar em pedra aqueles que olhassem para seus olhos. E com a cabeça de Medusa cortada, Perseu conseguiu transformar o rei Polidectus em pedra. E é impossível não lembrar dessa mitologia quando vemos formações como essa, do Elefante Rock, o elefante de pedra do Vale do Fogo. Vale citar que o cientista francês Louis Pasteur, cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina, certa vez disse, Vocês jovens, doutores, cientistas do futuro, não se deixem abalar por um ceticismo estéreo, nem se deixem desencorajar pela tristeza de certas horas que as nações passam. Com essas palavras de Louis Pasteur, nós encerramos esse vídeo. E eu te convido a conhecer mais do nosso trabalho no InstitutoLicentia.com O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Fique com mais algumas imagens do Vale do Fogo para você admirar e, quem sabe, chegar à sua própria conclusão do que é de fato ou, quem sabe, do que foi esse misterioso local. o que é de fato? O que é isso? O que é de fato? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto